Meu nome é Felipe Caltaviano Foguinho, tenho 26 anos de idade, nasci em Guaratinguetá, São Paulo, berço do skatebol no Brasil, e eu ando de skate desde 2005, aí façam as contas aí. Todo mundo vai ver a personalidade de cada um ali dando sangue, mostrando realmente como que eles foram atrás do bagulho, das manobras, então acho que é isso que a galera vai gostar mais, não só das linhas, mas do caminho até elas, acho que isso vai ser legal desse campeonato. Mesmo no meio da pandemia mundial, onde tá tudo meio travado, ainda muitas incertezas, 399, conseguir abrir aqui as portas pra galera e colocar todo mundo no seu tempo aqui dentro pra gravar uma linha, e mesmo assim colocar o mercado pra funcionar, a galera pra ver alguma coisa, não deixar tudo 100% parado em questão de competição, e como ainda é uma competição diferente, um formato diferente, eu acho que é totalmente válido, tá ligado? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode começar? E valeu! Meu nome é Arthur Santiago Santos, sou morador da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, tenho 21 anos, ano de skate desde os 11 anos. Pô, skate foi algo na minha vida que fez eu mudar o jeito de ser, tá ligado? Fez eu ter outra visão sobre a visão sobre a vida, sabe? Me apresentou vários tipos de pessoas, vários tipos de lugares, tá ligado? Eu me senti gravando na videopart, tá ligado? O Danny Ra mesmo, tendo uma hora pista pra mim, tá ligado? Tipo assim, é um milhão de ideias, não dá pra tu ficar preso em uma só coisa, então te dá mais liberdade. Tipo assim, é um milhão de ideias e afetamento que eu tenho, eu tenho que ter uma imágena de água, tem que ter uma imágena de água, tem que ter um milhão de água, tem que ter uma imágena de água, tem que ter uma imágena de água. Vamos lá! Vamos lá!